Nos últimos dias, você deve ter observado o aumento no número de queimadas aqui em Picos. Em 24 horas, o Corpo de Bombeiros foi acionado para três incêndios na área urbana da cidade. Em uma das ocorrências, várias cobras, animais, foram mortas, queimadas. O período mais quente do ano ainda nem começou, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, Picos já registrou 31 casos de incêndios somente em junho. Esse aumento já era esperado devido às condições climáticas, como a baixa umidade do ar e as altas temperaturas. Entramos num mês que já inicia esse aumento significativo das ocorrências de incêndio de vegetação, historicamente, já no Corpo de Bombeiros, o atendimento aqui. Já estamos, até o dia de ontem, até o dia de 25, estamos com 31 ocorrências no mês de junho, sendo que o ano inteiro foram 41 ocorrências. Então, nos cinco primeiros meses, só 10 ocorrências e só no mês de junho, 31 ocorrências. E a tendência para julho é triplicar o valor de junho, a quantidade de junho. E a tendência, o nosso pico mesmo, é agosto, setembro, que eles duplicam as quantidades de julho. Nos últimos quatro dias, dois focos de incêndios ocorreram perto de um condomínio, onde vivem 80 pessoas no bairro Emmaus. As imagens que estamos vendo foram registradas no último domingo. Segundo os moradores, as chamas começaram por causa de crianças que brincavam com bombinhas. Já o último incidente foi na noite dessa terça-feira. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas na tarde de hoje, ainda era possível ver fumaça no local. As labaredas acabaram, inclusive, queimando alguns animais silvestres, como cobras de boias. Esse zelador do condomínio relatou que a situação gerou grande preocupação. Graças à chegada rápida dos bombeiros, as chamas não se espalharam ainda mais. O funcionário da noite postou no grupo da gente, dos funcionários, que estava pegando fogo. Vítimos, os meninos brincando de bombinha, de São João. Aí, sem dúvida, caiu alguma faísca e pegou fogo. E aí, a gente ligou para o Corpo de Bombeiros, o funcionário, aí o Corpo de Bombeiros veio, quando teve o fogo e quando foi amanhã, tornou pegar de novo, o bombeiro começou a vir. E aí, a gente, pela manhã, começou a jogar água e foi, a gente deu fé das seis cobras mortas no local ali. Já essa mulher reclama que o contato com a fumaça prejudica a saúde de quem mora próximo. Atrapalha a vida, a saúde da pessoa, dos apartamentos, a gente que trabalha as crianças. Assim, de uma forma ou de outra, a fumaça lá é prejudicial a qualquer pessoa. Para especialistas, esses incêndios trazem riscos e prejuízos à saúde humana, além de causar a destruição de bens e danos ambientais significativos. Os riscos do incêndio de vegetação, eles são muitos. Primeiro, nós temos o risco à saúde humana, a questão da reiterada intoxicação das pessoas. Problemas respiratórios, dentre outros. Nós temos também o risco patrimonial, que muitas casas, muitas benfeitorias não são aceradas e termina propagando esse incêndio para esses bens. Temos também o risco ambiental. O risco ambiental pode causar a mortandade de plantas, a mortandade de animais e também a questão do efeito estufa, entre outras coisas também ambientais. Lembrando que é crime ambiental, tanto pela lei de crimes ambientais, como também pelo Código Florestal Brasileiro. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até esse momento, o Piauí registrou 745 focos de incêndios e queimadas. Esse número é alarmante, pois os dados foram coletados ainda no período chuvoso, quando o nosso estado registrou temperaturas mais amenas e a umidade do ar estava mais alta. A expectativa, de acordo com a Defesa Civil, é que a partir de agora, especialmente nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o Piauí registre cada vez mais incêndios. Nos próximos meses, a tendência é de um aumento desses casos, trazendo ainda mais desafios para as autoridades e preocupação para os moradores. O segundo semestre é caracterizado pelo período de estiagem, que a vegetação seca, a umidade relativa do ar está menor, e a mata densa já de um inverno, que é o nosso inverno aqui, que aumenta muito a quantidade de combustíveis a se queimar. E a gente está vendo que a mata aqui, principalmente nessa região de Picos, ela está densa e muito propícia também a esses incêndios. Sem falar na questão da propagação que é causada e aumentada pelo aumento da intensidade dos ventos também.